Tem coisas nazistas em todos os lugares. Lembra das histórias que o papai nos contava sobre como era na América antes da Revolução? Acho que é a mesma coisa aqui na Europa. Marquei um alvo. Inimigo chegando. Inimigo. Inimigo, Inimigo. Inimigo, Inimigo. 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 Vamos lá. Vamos ter tudo. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti